Então na desmontagem você vai começar tirando essa peça aqui, tá? Você vai retirar essa peça e depois vai tirar quatro parafusos que tem aqui, ó. Certo? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson Rodrigo, sou aqui do canal Alisson Eletros. Nesse vídeo estou com a fritadeira elétrica da marca Cadence, modelo FRT 531. O problema da mesma, a cliente liga na tomada, na hora que ela vai ligar o botão ali do timer, que é o temporizador e também o termostato, do nada a luzinha apaga. Conforme você mexe, ela acende de novo. Nesse vídeo vou mostrar para vocês onde está o problema e como resolver o problema da mesma, ok? Mas antes queria pedir para você seguir a gente lá no Instagram pelo nome Alisson Eletros. E se você quer participar do nosso grupo lá no WhatsApp para receber os vídeos e dicas em primeira mão, o link do grupo vai ficar na descrição desse vídeo, ok? Então bora lá comigo. Bom, meus amigos, estou aqui com essa fritadeira elétrica da marca Cadence. Como eu falei para vocês, a cliente coloca na tomada e na hora que ela gira o botão aqui do timer e também do termostato, até acende as luzinhas. Tem uma luzinha azul aqui e uma aqui. Até acende, mas do nada, depende, só se a pessoa mexer aqui a luzinha apaga, tá? Então ela está com mau contato. É só de eu ligar aqui, eu vou ligar aqui para vocês verem na tomada agora, vocês vão ver que vai ligar direto, ó. Ó, eu nem mexi em nada, já está ligada, tá vendo? Ela está desligada aqui, desligada e ligou. E a cliente me relatou, né? Que ela mexia aqui, ó, e já desligava, tá? Tem horas que desliga e tem horas que não. Agora não está desligando. Mas eu vou abrir ela aqui para vocês, ensinar vocês a abrirem ela e mostrar de fato onde está o problema e como resolver de maneira fácil, tá bom? Então, o primeiro passo, amigos, é você retirar da tomada, você nunca mexa no eletrodoméstico com ele na tomada, certo? Então, ó, com o apoio de uma chave de fenda bem fina, semelhante a essa, é até abrir aqui para adiantar, mas eu vou ensinar vocês a abrir. Você vai retirar essa tampa aqui, ó. Tá vendo que tem um rasgo aqui, ó? Então você vai colocar a sua chave de fenda aqui, ó. Ó, pronto, essa parte de cima saiu. Depois, amigos, vai ter quatro parafusos Philips aqui, que nem eu mostrei no começo do vídeo. Vai ter um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então você vai usar a chave Philips e retirar esses dois parafusos. Depois, você vai retirar esse dispenser, vai colocar aqui do lado, você vai perceber que vai ter um parafuso aqui, ó. Tá? Você vai retirar esse parafuso. Depois que você retirar esse parafuso, aí sim você já consegue tirar essa parte aqui, tá? Conselho meu, para você mexer, é bom você tirar esses botões aqui, ó. Você vai marcar qual que é qual, não tem como errar, tá? Porque, ó, um botão tem umas travinhas, né, que é a parte de baixo, e o outro botão até está com problema também, mas esse botão aqui vai do lado de cima, certo? Guarda eles. Aí, amigos, para você mexer melhor, é bom você tirar essa peça aqui. Que é essa peça aqui, amigos, é um timer, tá? Ou seja, ele é o temporizador. Aqui embaixo vai o termostato, né, e aqui em cima o timer, que é o temporizador. Então, com a chave Philips, você vai tirar também esses dois parafusos. Por quê? Porque na hora que você tirar, para não ter o risco ali de você puxar algum fio que não é para puxar, e é um pouquinho perigoso também, né? Então, tá bom. Depois que essa tampa sai, vai ter essas luzinhas para você... Deixa eu mostrar aqui, ó. Vai ter duas luzinhas para você tirar. Cada uma tem em seu lugar. Essa aqui já estava solta. Então, essa tampa aqui você esquece por enquanto, tá bom? Amigos, aqui estou com o temporizador já em mão, certo? Olha só onde está o problema, amigos. Olha só. Simplesmente deu curto aqui, chegou a derreter. Aqui não vou conseguir mostrar de pertinho, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem de pertinho para vocês. Não sei se vocês conseguem perceber, mas deu curto, amigos. Esse conector aqui, o Fêmea, ele estava muito... Ele estava muito bambu, tá? Eu abri ele ali, eu percebi. De tão bambu que ele estava, aí começou a dar curto aqui, ó. Então, aconteceu isso aqui, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Quer dizer, a gente vai ter que realizar a substituição dessa peça por nome timer, tá? E não tem segredo, amigos. Você viu bem o jeito que você tirou, tá? É só você retirar esses dois fios. É claro, aqui eu vou ter que trocar esse fio ou trocar o conector, tá bom? Então, eu já fiz vários serviços assim, não tem dado retorno, porque pode ser que alguém vai falar aí. Ah, mas não tem outra peça, será em curto? Eu testei as outras peças, tá? Testei tudo. Testei aqui o ventilador, o motor do ventilador. Testei o termostato, tá tudo ok. A resistência, tudo ok. Fiação, tudo ok. O problema era que, nem eu falei pra vocês, estava bamba aqui e aconteceu de dar esse curto, tá bom? A cliente falou que saiu até fumaça no dia, que deu esse probleminha aqui, ok? Então, amigos, eu não vou trocar agora, por quê? Porque eu passei o orçamento pra cliente, tô esperando a resposta. Mas não tem segredo, tá? Esse conector aqui, amigos, você vai ter que comprar um conector fêmea. Você leva esse aqui até na loja que você for comprar, você vai pedir um conector fêmea igual. Aí, depois, você vai cortar aqui o fio, vai descascar um pouquinho ele. Aí, você vai ver, vai colocar o fio e vai prensar o conector. Não tem segredo, amigos, não tem segredo, tá? E uma outra coisa também pra trocar essa peça aqui, ó. Na hora de trocar, ó, tá vendo? Ela vai aqui, ó, deixa eu mostrar. Ela vai nessa parte de cima. Ela vai nessa posição que eu vou mostrar pra vocês, ó. Nessa posição aqui, ó. Olha só. Nessa posição. Aí, depois, você vai virar e vai colocar os parafusos no furo. É só encaminhar o furo lá, ó. Olhem lá. É só colocar os dois parafusos, depois colocar o botão, fazer a montagem, ó. Montagem não tem segredo, é só uma posição que dá certo. Vai colocar os quatro parafusos aqui, né? Onde você tirou aqui em cima. Aí, depois, colocar essa tampa, né? Que não tem segredo também, ó. Você vai colocar em cima primeiro e depois só apertando ali. Amigos, não tem segredo, tá? É por isso que eu não tô... Como eu falei, eu passo o orçamento, tô aguardando a confirmação. E não tem segredo. Se, porventura, ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, porque eu tenho certeza que, pelo menos, os inscritos mais antigos têm a certeza que eu respondo todos os comentários. É que são muitos, muitos, muitos. Esse dia eu tinha mais de 300 comentários para responder, e eu tô respondendo todos, tá bom? Então, é, caso você tenha uma dúvida maior também, siga a gente lá no Instagram, pelo nome Alisson Eletros, e mande a sua dúvida lá no Direct, tá bom? Que lá eu vejo mais rápido, beleza? O que você não pode esquecer também na hora de montar é dessa pecinha aqui do termostato, ó. Ela tem somente uma posição, você vai colocar aqui, colocar na opção de desligado. Aí, depois, é só você colocar o botãozinho ali, certo? E eu tenho certeza, amigos, na hora que você realizar a substituição desse conector e também dessa peça, você vai ter um airfryer novinha em folha aí nas suas mãos, ok? Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu sei que muitos queriam a conclusão aí total, digamos assim, né? Mas, como eu passei o orçamento, e eu não sei se a cliente vai querer o serviço ou não, eu precisava fazer esse vídeo aqui, porque em vídeos anteriores a esse, sobre airfryer, pessoas me perguntaram sobre esse problema, tá? Mas, de qualquer forma, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida sobre este vídeo ou sobre qualquer assunto de eletrodoméstico, deixe aqui nos comentários, que o mais rápido possível, e estarei respondendo todos os comentários, tá bom? Então, até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau.